E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ednilson da Empória do Tiro e hoje eu vou falar pra vocês de um produto um pouco diferente que eu encontrei numa viagem pra Miami, nos Estados Unidos. Ele serve pra iluminar interior de arma, pra limpeza, mas não só pra isso. Ele serve pra iluminar lugares de difícil acesso. É um produto bem interessante, eu não encontrei ele no mercado nacional aqui. Eu pesquisei depois por curiosidade, não achei nada, mas ainda bem que eu comprei e trouxe e agora vou poder mostrar pra vocês. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o joinha que ajuda muita gente e compartilha o vídeo. Vamos lá! O produto que eu tava falando pra vocês é esse aqui, é uma fibra ótica flexível que se adapta na ponta de lanterna, de lanternas pequenas. Esse aqui é feito especificamente pra Mini Meg Light, que é essa lanterna aqui. É uma lanterna de muito boa qualidade, americana, muita gente conhece. Ela já dominou o mercado por muito tempo, como lanterna de alto padrão. Hoje tem algumas outras opções no mercado já, mas ela ainda continua sendo uma lanterna de excelente qualidade. Bom, a embalagem dele já veio velha, tava na loja dessa forma exposta, inclusive tinha dois que a embalagem tava pior que essa, porque eu gostei tanto disso aqui que eu comprei três peças. Eu comprei esse aqui, que eu já vou tirar da embalagem. Comprei esse, que é a mesma medida do diâmetro, só que mais curto. Esse aqui é com cinquenta centímetros, aproximadamente. Esse aqui tem quinze centímetros. Pensando em uso pra arma, esse aqui seria pra arma curta, esse aqui pra arma longa, obviamente. Aí tem esse outro aqui, que eu quero mostrar pra vocês, que é o mesmo tamanho desse, que tem cinquenta centímetros o cabo dele, só que ele é menor o diâmetro. Daqui a pouco eu vou passar a medida pra vocês, na hora que eu abrir esse aqui. Como eu disse, a embalagem é bem simples, um pouco velha já. Esse produto devia estar na loja lá há bastante tempo. Era uma promoção, e eu achei interessante, comprei os três. Aqui atrás tem uma data de mil novecentos noventa e seis. Eu não sei se é... não tá a fabricação, mas eu acredito que seja o tempo... Acredito que seja a época em que a empresa começou, ou trabalhava com esse produto. E atrás da embalagem também tem uma demonstração interessante, que mostra o uso numa arma longa, né? Especificamente nesse caso. E uma situação um pouco estranha aqui, que é uma iluminação, deve ser alguma coisa, talvez comum nos Estados Unidos, pra mim não é muito comum. Mas eu entendi a ideia. Que um lugar que você vai colocar uma chave aqui, pra tirar, mas não dá pra colocar uma luz. Depois eu vou mostrar aqui na arma o que acontece quando você tenta iluminar um lugar fechado. A luz não entra, reflete nas laterais e te atrapalha mais do que ajuda. E aí é onde esse produto entra. Aí ele tá fazendo essa demonstração aqui, ó. Ele coloca por aqui, ilumina e consegue acessar com a chave e fazer o manuseio que ele precisa. Dá pra ver aqui, ó, que essa embalagem tinha um blister. Ela tem uma marca aqui, devia ter um blister de plástico aqui que mostrava o formato exato com onde ele ficava. E foi improvisado aqui duas presilhas pra prender na embalagem, só pra manter a mesma e ficar lá no expositor. Mas isso aqui não é a embalagem original dele, pelo visto. Ó, esse aqui é o de 50cm, igual esse aqui. Os dois são do mesmo tamanho. O comprimento, né? Mas ele é menor aqui, ó. Esse aqui é pra Mini Maglite, que é essa lanterna que eu tenho aqui. Que encaixa aqui, ó. Esse aqui é pra uma Maglite ainda menor. Se essa aqui chama Mini Maglite, eu não lembro qual que é o nome da outra. Se é Mini Mini ou o que é. Mas ele é menor. Eu vou mostrar pra vocês a medida. Esse aqui, que é da Mini Maglite, que é esse maior, ele tem aproximadamente 25mm de diâmetro a lanterna. E ele tem 24mm e pouquinho. Que aí ele entra um pouco apertado, que é de borracha. O menorzinho tem 18.7mm. Que é pra lanterna menor. Um fato interessante é que ele serve também na lanterna da Fenix. Que é a PD30, que eu tenho aqui. Que é essa aqui, ó. Ela tem exatamente o mesmo diâmetro aqui na ponta, de 25mm. E ele encaixa perfeitamente nela. Embora o fabricante indique pra Maglite, elas têm a mesma medida. Aí eu vou até comparar aqui, só pra gente ver, ó. É igualzinho. Elas são idênticas. Agora eu vou fazer uma demonstração nas armas, pra gente ver a eficiência desse aparelho. Vamos usar aqui uma Glock G17. O 454 Cassu. E pro texto de arma longa, o fuzil. Agora pra mostrar nas armas curtas, eu vou trocar. É bem simples, é só tirar aqui, ó. Colocar isso que é mais curto. Aqui dá pra ver a luz dela. O que eu quero demonstrar, é a diferença que faz desse equipamento, com a lanterna normal. Eu acho que primeiro é mais interessante fazer com ela normal. E eu vou tentar iluminar dentro do cano, por exemplo. Aí eu vou colocar aqui, ó. Qual que é a dificuldade? Não é muito fácil mostrar isso no vídeo, mas qual que é a dificuldade? A hora que eu coloco a lanterna pra olhar dentro do cano, a própria lanterna tampa o cano. Isso gera uma dificuldade de ver exatamente como que tá ali dentro e tal. Aí o que acontece? Com esse equipamento, eu posso, por exemplo, iluminar de lá pra cá, aqui, e olhar dentro do cano diretamente. Assim, ó. Porque eu consigo olhar dentro dele sem ser atrapalhado pela lanterna que eu tô iluminando. Aí eu posso mexer ele aqui dentro e alterar a posição da luz. Eu posso girar e dá pra ver exatamente. Dá pra examinar melhor o que tem dentro do cano, se tem alguma falha, alguma sujeira e assim por diante. Não só o cano, mas também dentro da arma, do mecanismo dela. Assim, ó. Dá pra iluminar especificamente onde eu quero olhar. diferente de iluminar direto com a lanterna. Vou até pegar outra lanterna aqui. Eu até consigo ver algumas coisas, mas além de fazer muita sombra, eu não consigo ver exatamente um ponto porque faz muita sombra e brilha muito do lado de fora. Então eu não tenho a mesma eficiência, voltando aqui, que eu tenho com esse aparelho. apesar de que aqui ele ainda está mais fraco do que aquela lanterna. Aí eu consigo iluminar exatamente onde eu quero olhar. Agora com o revólver. No caso desse revólver aqui, que é de 6 polegadas, ele é bem grande, ele já começa a mostrar uma utilidade maior ainda pra esse equipamento. Porque com o cano maior fica mais difícil olhar e ver lá dentro. No caso da G17, ainda dá pra ver com a lanterna, é um pouco difícil, não dá o ângulo, mas você ainda consegue enxergar lá dentro do cano até o final. Esse já seria mais complicado. Porque pra luz chegar até o final do cano, a lanterna tem que estar bem alinhada com o cano e impede a visualização. Que aí que entra a eficiência desse aparelho. Aí dá pra ver perfeitamente lá dentro. Vamos ver se dá pra ver aqui na câmera. Da mesma forma, dá pra mexer aqui a luz. E dá pra olhar o cano dele inteiro com muito mais eficiência, com muito mais facilidade. Da mesma forma, dentro do mecanismo pra verificar a limpeza. Aliás, esse aqui tá muito limpo. Dá pra ver claramente ali, ó. Tá bem limpinho mesmo, hein? Agora a gente vai pro fuzil, que tem um cano maior ainda. E vamos ver o resultado. Esse aqui é um Smith & Wesson MP15, 16 polegadas. Também, obviamente, um cano bem maior do que o do revólver. A gente vai ver o que dá pra ver nele agora. Eu vou começar olhando dentro do mecanismo. O fuzil tem algumas peculiaridades em relação à pistola ou revólver, que é um mecanismo bem mais complexo e alguma coisa mais difícil de ver lá dentro, algumas peças. E a gente vai olhar aqui agora. Usando só a ponta aqui, eu não vou segurar na lanterna. Dá pra iluminar. Enxergar bastante os detalhes ali dentro. Ou pode iluminar pelo lado de cá, ó. É, dá pra olhar dentro dele sem ter que desmontar pra ver algum detalhe, principalmente a parte de limpeza ou do mecanismo. E, principalmente, dá pra ver melhor do que iluminando com a antena por fora, que você não consegue fazer a luz chegar lá dentro dessa forma aqui sem ter um brilho muito forte do lado de fora e você acaba perdendo os detalhes que você precisa visualizar. Então, realmente, é bem eficiente. É bem legal. Agora, no cano do fuzil, que é bem difícil de olhar dentro por causa do comprimento e também da espessura, porque o cano do fuzil é bem fino. Então, colocando ela aqui, ó, dá pra ver lá dentro se tiver alguma imperfeição, alguma sujeira que ficou na hora de limpar que não viu direito e dá pra constatar e resolver isso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Até mais! Tchau! 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 Tchau, tchau.